Amigos do programa do Pacheco, eu me encontro com esta senhora, e a senhora é a mãe do rapaz? Sou a mãe dele. Olha, teve um assassinato, é isso aí, Charlie Brown. Sábado, mataram o irmão do vereador Marcos da Conceição. Cidadão, morava lá em Conceição, vinha, na vinda dele pra Coruatá, tinha uma mulher que estava sendo assaltada. Olha, essas são as informações. Ele foi parar, na hora que ele parou, eu também não estava lá, mas essas são as informações, os elementos meteram bala no irmão do vereador. E onde é que esta senhora entra no caso? É que prenderam um suspeito, mostraram a foto dele, e é filho dela. E não tem nada comprovado que foi o filho dela, nem está preso e nem teve essa prisão. Foi fake news, não é isso? Isso. Foi mentira, o cara não matou ninguém, não é isso? Isso, verdade. Ele não matou porque estava em casa, e aí a foto dele saiu em todas as redes sociais, todos os grupos, entendeu? Justamente aí eu vim aqui na delegacia no sábado à noite, falei com o Diniz, aí ele encomendou pra gente vir aqui pra falar, pra registrar um BO contra essas acusações, porque ele disse que a pessoa que foi divulgada, que tinha feito isso, ele tinha uma tatuagem de uma rosa no pescoço e uma tatuagem na caveira da pantornilha da perna, entendeu? E aí ficou o meu filho sendo exposto em todas as redes sociais sobre esse acontecimento, entendeu? Até mesmo porque a gente é próximo bem da família, são os filhos dele, é de dentro lá de casa, lá na casa dele, os meus filhos também são todos de lá, e não é verdade essa história que falaram, dizendo que ele estava até preso, entendeu? E seu filho tem essa caveira na perna? Não tem caveira na perna. Tem rosa no pescoço? Não tem rosa no pescoço, não tem nada. Seu filho tem alguma passagem, já foi preso alguma vez? Já foi preso, já respondeu, saiu agora. Foi preso por qual motivo? Foi preso por vários motivos, entendeu? Então seu filho já foi preso várias vezes? Foi preso umas três vezes. E aí é isso que está acontecendo, entendeu? Isso não é verdade. Aí estão colocando a foto dele, porque quando acontece uma coisa aqui em Coruatá, toda coisa quando vai, só é pra cima dele. Então ele não pode pagar por uma coisa que ele não fez. E a foto dele está sendo em todos os grupos, todas as redes sociais. Então é mais de quem está falando sobre isso, entendeu? O seu filho estava no horário de sete e meia, seis e meia, oito, foi isso? Pela manhã, sete horas, por aí. Ele estava onde? Lá em casa, com nós. Você mora onde? No Garapé Grande aqui, bem que no Garapé Grande. Vocês conhecem a pessoa que mataram? Não. O mar? Não, não conhece a pessoa que matou a pessoa. A gente conhece o seu Caruza. Não, você conhece o seu Caruza, é isso? Conheço demais. É lá de dentro, lá de casa, nós somos de lá da família dele, tudo pertinho. Caruza é o nome dele? É, seu Caruza. A gente conhece ele. Caruza? É, seu Caruza, lá do povoado Paulo Estopa. Sim. Vocês têm amizade com ele? Têm. Nós temos amizade com eles. Olha, ela veio aqui à delegacia, não foi isso? Isso. É informar que o filho dela não tem nada a ver com isso e que foi um fake news. Eu quero dizer o seguinte, isso é igual de WhatsApp, grupo. Na hora que vocês colocarem a notícia, vocês têm que pedir informação, têm que ir atrás da notícia, têm que ver se é verdade. Ele não está preso aqui e não tem nenhuma informação sobre esse assunto. Quem matou? A polícia está investigando o caso ainda, não é? Está investigando, querendo saber quem matou. Agora, não pode dizer que o cara está preso e que não está. Não está preso. Está lá em casa. Não está preso. Até mesmo o neto dele ficou até dizendo assim, disse, como é que a pessoa está na casa dele e vem dizer uma coisa dessa daí e a pessoa que não sabe, pega uma foto dele antiga que ele foi preso, aí coloca em todos os grupos, na toda a rede social e a pessoa começa a ver, começa a ver. Eu fiquei até assustada no momento. Eu digo, não, como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessa? Como é que a pessoa... Então eu vim procurar a delegacia justamente para isso, já falei com o senhor Diniz, ele encomendou para a gente vir para cá para fazer esse BO para desmentir tudo isso que está acontecendo. A senhora é a mãe dele? Sou a mãe dele. Quantos anos o seu filho tem? Ele tem 29 anos. 29 anos. 29 anos que ele tem. A primeira prisão dele foi por... O que foi que ele aprontou? A prisão dele, que nem eu lhe falei, vários motivos, entendeu? Vários motivos. Isso. Porque toda coisa que acontece, eles querem que seja ele. No momento que ele está trabalhando no local, acontece uma coisa, foi ele. Aí a gente, porque ele já foi preso uma vez, a gente, por causa desses motivos, a gente é perseguido. Qualquer coisa que acontece na cidade, eles querem porque querem que seja ele. Isso daí não é verdade, entendeu? Então as acusações muito fortes. Muito fortes sobre a pessoa. A pessoa não tem paz dentro de casa por essas acusações que a pessoa pega, diz que é ele, sem ser a pessoa, entendeu? Aí a pessoa quer esclarecer tudo isso daí, para que a polícia invertiga e vá atrás do assassino que aconteceu tudo isso daí. Porque ele não tem essas características que falaram, e mesmo ele estava em casa, entendeu? É isso que eu estou ouvindo aqui, é por esses motivos. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Isso. E falar, ter a coragem de falar com a equipe. Falo na hora. Não, a verdade tem que ser dita, a gente tem que falar. Aonde que for, precisa. A gente não tem medo disso daí, não, entendeu? A gente tem que falar. Muito obrigado. De nada.